Esquecimento. Até quando é normal? Você tem alguém na sua família, no seu convívio diário? Essa pessoa tem mais de 60 anos, você nota que ele ou ela está esquecendo muito. Esse fato lhe chama a atenção e lhe preocupa? Esquecimento da pessoa com quem você convive está atrapalhando a vida dela? Agora, nessa exposição, vamos tirar algumas dúvidas sobre esquecimento, um assunto que preocupa e incomoda muita gente. O esquecimento é um distúrbio da memória e do raciocínio. Por sua vez, memória e raciocínio é um domínio da cognição. Esquecimento, memória e raciocínio, todos sabem o que é, mas cognição, o que é? Vamos facilitar. De uma maneira bem simples, a cognição envolve diversos fatores, como a percepção, a atenção, o pensamento, a linguagem, a memória, o raciocínio, a capacidade de execução e outros. Já que estamos falando de esquecimento, o que é esquecimento? Esquecimento é a incapacidade de reter, recordar ou reconhecer uma informação. Quando você nota que a sua pessoa querida, que já passou dos 60 anos, está bastante esquecida, logo você imagina na doença de Alzheimer. O esquecimento isoladamente não é critério para o diagnóstico da doença de Alzheimer. Mas a doença de Alzheimer quase sempre tem como os primeiros sintomas o esquecimento. O esquecimento é o que mais chama a atenção, embora para o diagnóstico da doença de Alzheimer tem que existir alterações em outros domínios da cognição, comportamento e personalidade. Em outra exposição, vamos falar dos critérios para o diagnóstico da doença de Alzheimer. Você poderia me questionar, todos nós, independentemente da idade, esquecemos. Sim, isso é verdade. Existem dois tipos de esquecimento. O mais habitual é esquecermos e depois recordarmos. Se recordamos, esse esquecimento não causa impacto em nossas vidas. Chama-se essa situação de esquecimento benigno. O outro tipo de esquecimento é um fato mais consumado e leva a impacto na vida e pode estar associado a danos cerebrais. Vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo. Você guarda um objeto. Sabe que guardou, mas não se lembra o lugar. Com o passar do tempo, você procura e descobre o lugar e encontra o objeto. Num outro exemplo. Uma pessoa guarda um objeto, passa um tempo, ela não sabe que guardou aquele objeto e passa a desconfiar ou mesmo acusar outra pessoa que roubou ou escondeu aquele seu objeto. Hora nenhuma, ela se lembra que guardou. São duas situações diferentes. A primeira, você se lembra que guardou, só não sabe onde está, mas com o passar do tempo, lembra e come. Na segunda situação, a pessoa guardou, não se lembra que guardou e faz juízo estranho sobre a situação. Sempre digo que a pessoa esquece que está esquecida. O fato de constatar que a pessoa esquece que está esquecida é uma pista, um caminho para se continuar a investigação. Um fato me preocupa muito. É quando um paciente vem ao meu consultório acompanhado ou acompanhada por familiares. E eu pergunto ao paciente o motivo da consulta, o que é que mais me incomoda. E ele responde, não sinto nada, estou bem, estou ótimo, eles que me trouxeram aqui. Nesse momento, os familiares complementam. Ultimamente, ele ou ela está bastante esquecido. Eu continuo fazendo entrevista, perguntando as coisas simples do dia a dia. Coisas como assim, que bairro você mora? Ela vira o pescoço, a cabeça de lado e pergunta para os acompanhantes, que bairro mesmo? Esse é o tipo de paciente que temos que investigar melhor. Fica mais tranquilo quando o paciente vem sozinho ao consultório e tem como queixo o esquecimento. Nesse caso, o paciente tem consciência do esquecimento. Em alguns períodos, o paciente com esquecimento mais grave pode ter consciência de estar esquecido e até sofrer muito por isso. Mas na grande parte dos casos, o paciente esquece que está esquecido. Situações ou doenças como estresse e ansiedade, privação de sono, depressão, hipotiroidismo, uso de alguns medicamentos, uso de álcool, podem levar ao esquecimento que acometem pessoas de todas as idades. São esquecimentos reversíveis. O esquecimento é benigno quando ele é reversível. Nessa situação, não existe dano cerebral. O esquecimento, quando compromete a vida da pessoa, já pode existir danos cerebrais. Tem uma pergunta muito frequente. Pessoas mais velhas são mais esquecidas? Quando me fazem essa pergunta, eu respondo que pessoas com mais idade, não gosto do termo mais velhas, são mais lentas. Lentas fisicamente, lentas em reflexos, lentas na sua fisiologia, na sua capacidade de aprender, lentas no processamento de seus arquivos cerebrais. Mas essa lentidão não interfere na vida das pessoas. Normalmente, pessoas idosas vão se adaptando a viverem dentro dos limites da lentidão própria da idade. Lembre-se, isso é importantíssimo. O envelhecimento normal, saudável, não existe comprometimento de habilidades. Pessoas com mais de 80 anos, elas sempre têm uma maior dificuldade de adaptação a qualquer mudança ou estresse. Dificuldade de adaptação às mudanças, como mudanças de cidade, mudanças de casa ou no próprio ambiente, como pessoas diferentes na casa, como empregados, cuidadores ou mesmo familiares que não faziam parte do convívio e que vêm a fazer. Quando submetido à situação de estresse, estresse simples, como físico, mudança brusca de temperatura, as pessoas podem experimentar alguma mudança. Estresse psicológico, esse é o mais comum e o mais diverso possível. Como é comum as pessoas de bastante idade vivenciarem problemas de toda a família, sofrerem e terem alterações por eles. E os estresses biológicos, como a desidratação. Pessoa de idade ingere pouca água e desidrata com muita facilidade. As infecções também são bastante comuns, como infecções urinárias, pneumonia, erisipelas, viroses e todas as outras. Essa dificuldade de adaptação aos mais diversos tipos de estresse pode levar a um quadro chamado de delírio. E dentro desse quadro complexo que é o delírio, podemos ter uma forma de esquecimento agudo. A pessoa não era esquecida e de repente manifesta um esquecimento. Ou já era esquecida e piorou. Teremos um vídeo para falar de delírio sobre esse quadro bastante complicado e explicar melhor sobre o assunto. Quando o indivíduo é acometido por um quadro de delírio, contornando a situação ou tratando a causa, o paciente melhora. Existem duas doenças bem comuns que não podem ser negligenciadas. Precisam ser bem investigadas e tratadas. Uma é o hipotiroidismo. A outra é a depressão. Ambas deixam os pacientes mais lentos, mais apáticos. Eles podem ficar mais esquecidos. Uma vez diagnosticados e tratados, os pacientes melhoram. Nos últimos 15 anos, vem se estudando muito o CCL, o comprometimento cognitivo leve. Aqui o que mais nos interessa é o comprometimento cognitivo amnéstico, que é aquele que o paciente tem um comprometimento da memória e raciocínio, mas preserva outras funções cognitivas, não comprometendo a sua capacidade funcional. O que você tem que observar em seu ente querido ou na pessoa que você cuida em relação à memória? São cinco itens. Primeiro, dificuldade para se atualizar, para reter conhecimento e informações de assuntos recentes. Segundo, fala muito sobre o passado. Passa a viver o passado como se fosse o presente. Terceiro, perguntas repetitivas. Quarto, dificuldade para se localizar no tempo. Como perguntar toda hora, que hora é agora, que dia é hoje? Quinto, e o mais importante, quando o esquecimento começa a prejudicar habilidades da pessoa e impactar a vida dela. De uma maneira bem simples, eu classificaria o esquecimento em três estágios. Leve, quando passa aqui como normal, despercebido. Moderado, já começa a chamar a atenção. Avançado, quando incomoda aquela pessoa que convive ou que cuida e compromete ou impacta a vida da pessoa. O esquecimento pode levar as pessoas a situações complicadas, constrangedoras e de exploração. Na minha experiência clínica, já presenciei inúmeras situações, como pacientes guardarem dinheiro, joias ou objetos de valor, esquecerem que guardaram e acusaram outras pessoas por roubo, como falamos hoje. Fato como este, o acusado fica em situação constrangedora e difícil. Vi também muitos casos de exploração. Lembro-me de uma senhora que pagava o zelador da sua piscina todo mês. Como ele fazia manutenção duas vezes por semana, ela perguntava se já havia pago, ele dizia que não e ela pagava de novo. Esse zelador explorava de má fé no esquecimento daquela senhora. É comum o familiar pedir, gostaria de uma vitamina ou um remedinho para o esquecimento dele ou dela. Devemos lembrar que esquecimento não é doença, sem consequência de uma situação ou doença. Temos que identificar a situação ou diagnosticar a doença. Não existe uma vitamina mágica para o esquecimento em qualquer época da vida, em qualquer idade. O que costuma dar bons resultados são os treinamentos, a reabilitação cognitiva, estratégias e outras atividades que abordaremos em futuras exposições. Muito obrigado.